Tchau 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 Ai Tchau 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 Bonita sua pistola É um belo troféu Ok! Obrigado pela pistola! Onde? Onde? O que é isso? Ai, tem americano ali, socorro Peraí, tem um artilha aí Fala, 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 fala Fala, 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 fala Fala, 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 fala Acho que eu tô no meio dos caras Oi, amigo O cara passou por mim e não me viu Volta aqui olha olha não é aberto aqui ai Vem! Parece que tem gente que prepara Vão perder o setor Chega o cara ali Tem um trator ali Recuar! Vem! É pra cima Una mosca É inimigo ali? É um... É um... É um... O que é isso? Não acredito que eles se viram na hora Ai Agora aqui Não to vendo nada Cortando o mapa Jesus Cristo Estou indo A boa desce no meio não O cara de doze aqui, eu escutei! Pega aqui! Pega ele! Pegaram, pô! Cara na Jota Peguei! Boa! Peguei! Boa! Peguei também! Peguei! O cara é lá longe! Aí, perdemos! Peguei! Peguei aqui! Peguei! Peguei! De cara aqui amigo! Au! Nossa, a gota americana aqui Uh, que bala Fiquei também Isso aqui Ai Olá amigo, bonito essa pistola É um belo troféu Ahahahah Obrigado pela pistola Onde? 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 Cheguei Olha o cara de 12 minutos Eita um louco Que nariz, ele tá feio hein amigo Obrigado Obrigado Onde? Onde? É Onde? 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 Onde?